Olá galera, meu nome é Babi Dimit e eu estou aqui no meio da Times Square No meio da Times Square, onde tem a loja do Line Que é a loja do BTS, o BT21 E eu vou mostrar um pouquinho da loja pra vocês Pra quem não sabe, o BT21 é uma série de desenhos baseados nos desenhos dos meninos do BTS Que acabou se tornando produtos, enfim, várias outras coisas junto com os personagens do Line Vamos lá, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês porque realmente está muito legal Ele é muito grande, tem muita coisa bacana E eu estou louca porque tem muita coisa que eu queria levar pra casa, mas olha só Aqui gente, essa é a loja inteira, ela é muito, muito grande Tem muita coisa, essa parte toda aqui é sobre os personagens da Line Daí você tem aqui todos os personagens do BTS E aí, nessa área daqui, ela é baseada nos personagens da Webtoon do BTS Que chama Save Me Pra quem não conhece tem a hashtag e tal, que vale muito a pena porque é muito bacana Fala de várias teorias e coisas de tal do BTS E daí você tem os personagens, gente Personagens de cada um deles Eles estão com vidro aqui, então não sei se dá pra vocês enxergarem super bem Mas tem o personagem de cada um e super caracterizado de acordo com o Webtoon Tem o do Seokjin, tem o do Yoongi Ai gente, tão bonito, olha isso Tem o do Namjoon Cheio de detalhes, gente Não sei se dá pra vocês verem, mas é muito cheio de detalhes Tem o do Hoseok Olha que lindo Tem aqui o do Jimin O do Taehyun E Jungkook E daí aqui, inclusive, eles também tem um poster onde eles explicam um pouquinho, né Do que que é e tudo mais para as pessoas que não conhecem Mas eu achei muito, muito, muito legal que eles deram uma parte inteira da loja pra Webtoon Achei que foi muito legal, muito bom gosto, foi bacana E daí essa parte toda daqui É de cada personagem, né Do personagem deles Do BT21 E aí você tem gente de tudo, cara Coisas que eu nem imaginava Aqui do RJ Tem tudo, tem tudo Tem tipo, desde stickers Pra capinhas de celular E carregador wireless pro celular E essas, né Essa caixinha, que eu não sei se é tipo uma bolsinha e tal Que é pra botar em chave, né Chaveiro Enfim, tem um monte de roupinha aqui também De vários estilos Lá na frente tem mais Vou mostrar pra vocês Mas olha que delicado Porque o personagem faz parte como se fosse da camuflagem Muito lindo Tem mais um monte de outros bonequinhos aqui embaixo Daí aqui a gente tem do Koya Também tem uma porção de coisas Mousepad Tem muita coisa que acabou, tá gente Tem muitos buracos ainda Porque acabou Mas aqui também tem a roupinha camufladinha Com o personagem E todas as coisas que já tem no outro também Acho que aqui ainda tem uma coisa em outra diferente Tipo uma bolsinha, pochete Aqui tem só o figure dele Que é só o bonequinho Muito delicado, gente Olha esse daqui Eu fiquei apaixonada nisso Olha que lindo Que coisa fofa Também tem tipo uma carteira Os bonequinhos e aqui o adesivo Daí a gente passa pro Timmy Que o Timmy tem os bonecos, né? Que são bem grandes Ainda tem uns bem maiores ali na frente Eu não consigo alcançar pra mostrar pra vocês Mas eles são realmente grandes E também, né? A roupinha camuflada do Timmy E aqui também tem um ventiladorzinho Ali na frente tem de cada um deles Mas é bem bacana As coisas aqui não custam muito barato, é claro Porque a gente tá falando de coisas oficiais, né? Mas também os preços não são tão absurdos quanto eu pensei que fossem ser Falando muita verdade pra vocês, tá? Por exemplo, o pijama que tá ali na frente Ele custa 60 e poucos dólares Que no fim é caro Mas eu achei que ainda fosse ser bem mais caro Aqui tem a área do Tata Que também tem um monte de... De... Ursinhos lá em cima, né? De pelúcias Aqui é diferente O moletom do Tata Ele tem como se fosse uma... Uma historinha, né? Tipo um quadrinho Várias outras coisas Isso aqui pra colocar em mala Olha só Tem aqui... Isso aqui tem lá atrás uma outra área inteira É... De coisas tipo de cosméticos e tal De, né? De... Arquinhos e tudo mais Mas tem um aqui Mousepad também Aí a gente passa pra área do cookie Então a gente fala pra vocês que o Tata é o meu personagem favorito, tá? Tudo que eu comprei inclusive hoje As minhas compras todas foram do Tata É... Enfim Quem me conhece sabe que é o meu personagem favorito Apesar do meu bair ser o de mim Eu sou muito apaixonada pelo personagem do Tata E aqui então o cookie E daí também a gente volta aqui com, né? O... O camufladinho dele Com... Olha só que bonitinho É muito bonitinho E aí por exemplo É... Isso aqui que eu acho que é tipo uma bolsinha, tá? Só uma bolsinha simplesinha do cookie Ela custa 16... Opa, não sei se tá focando meninas Não sei Mas enfim Custa 16 dólares E... Aqui tag pra bolsa Você tem uma porção de outras coisas Com os adesivos Esses adesivos eu acho a coisa mais gracinha Que são em alto relevo e tudo mais Eu acabei comprando um adesivo simples É... Do Tata também Porque eu gosto de botar atrás do meu computador, né? Na capa do computador Mas aqui a gente tem o Shuki Também com o mesmo tipo, né? De... De casaquinho Achei também muito, muito, muito fofo a figure dele Pra Funny Credo Que eu acho que é pra você colocar o celular, né? Pra segurar o celular Ah... Aqui tem esse de viagem, ó Que é você pra colocar o capuzinho Como se fosse... Como se você fosse o Shuki E também, enfim... Muito bonitinho E daí o que faltava que era o Mangue Que esse aqui também não tem a versão camuflada Mas você tem a mesma versão Que o Tata tem Do moletom Que eu realmente gostei bastante desse moletom Ele é bem... Simples, bem usável E uma coisa que é muito legal É que as minhas amigas vieram aqui comigo, né? Tanto a Karen, quanto a Maíra Medeiros E a Pipoca E elas não conheciam Tipo, a Karen já conhecia Mas as meninas ainda não E elas acabaram Ficando muito apaixonadas Porque simplesmente É muito fofo Então independente da pessoa ser fã Da pessoa gostar ou conhecer Ela consegue agradar todo mundo Porque é extremamente fofo E as coisas são extremamente usáveis, assim, né? Enfim, a gente vai chegar na parte de papelaria Que eu vou mostrar pra vocês aqui Mas tem pra todos os gostos Tem de vários valores diferentes De vários tamanhos diferentes Então eu acho que... É... Acho que eles acertaram muito em cheia Nessas coisas todas A Karen, inclusive, comprou um monte de coisa pro computador Pro celular e tal A Maíra também, headband Um monte de coisas Então eu achei bem legal Fiquei bem feliz E aí... Aqui a gente chega nessa parte Onde tem as bolsinhas De cada um deles Esses... Essas almofadas, gente Que eu queria mostrar pra vocês Mas elas são extremamente grandes Eu não consigo alcançar pra poder mostrar Mas elas são muito grandes Muito grandes É... Aqui tem uma bolsinha, né? De cada um deles A bolsinha custa 39 dólares 39... Ai, não dá Eu não sei fazer foco, mas ok Tudo bom Vocês vão ter que acreditar em mim São 39,95 dólares Tem a bolsinha de cada um deles Super delicada, né? Super fofa Daí tem a área de papelaria Que fica mais cheia de gente Aqui normalmente É... Que você tem as capas de computador Né? Ali tem a... As mochilas do BTS também Do Big City One Tem essas capas de computador Que elas são... Que elas são mais fofinhas E... Daí enfim Tem os... Os Note Pads, tá vendo? E vários modelos de caneta diferentes Tem esses que tem os bichinhos em cima Que são pelúcias Ó... Tem aqueles tipos, né? De caneta que tem várias cores E de cada um deles também Olha só, gente Marcador de texto Muito legal, né? Ai, gente Espero que esteja focando Se não sair Vou dar um zoom aqui Mas... Enfim, tem uma porção De estilos de canetas E bloquinhos diferentes E aqui também tem um mousepad De cada um deles E o caderninho E o caderninho Vamos passar aqui pra esse lado de cá Tem várias outras coisinhas também Várias outras coisas fofas Tipo o adesivo Que é muito barato O adesivo aqui vai custar um dólar Esses adesivinhos E eles são realmente muito bonitinhos Pra quem gosta de, enfim De colecionar ou de colocar É... Capa do computador Ou do celular Ou de qualquer coisa Vale muito a pena É... O espelhinho De cada um deles também Os pins São... Amores demais São lindos demais, gente Os cadernos É aqui ó Pra vocês terem uma noção A capa do... Do computador Pro laptop, né? Super bonitinha Ela é super fofinha Achei massa, hein? Tava até pensando em comprar uma também Mas enfim Eu gastei todo o meu dinheiro comprando Vocês vão ver Vou mostrar pra vocês já já Mas ó... A gente vai ter... Opa! A gente vai ter aqui O ventiladorzinho de cada um deles Pra poder guardar o passaporte Mais adesivo Esse aqui foi o adesivo que eu comprei do Tata Ó... E aí vamos pro outro lado aqui já Vamos ver se as pessoas já liberaram por aqui Isso aqui é a bolsinha Isso aqui é a bolsinha pra guardar moeda E aí você tem um de cada um deles também O que é super fofo E essa bolsinha aqui é como se fosse uma... Uma bolsinha de colo, tá vendo? De... Enfim, não sei qual o nome Mas é tipo uma bolsinha E você tem de cada um dos meninos também Esse aqui é pra colocar a chave Aqui... Esse aqui por exemplo custa 13 dólares Pra você poder... Ah... Colocar a chave dessa forma O meu que eu tenho do Tata Ele é... Inteiro com corpinho Ele não é assim É um outro modelo que não tem aqui Mas... Aqui tem vários modelos bonitinhos de tudo E os que não tem aqui é realmente porque acabou né Você tem as mochilas E também as... Garrafinhas de cada um deles Tá? Essas garrafinhas custam 25 dólares E... Tem algumas aqui Eu acho que a maioria já acabou A gente vai ter aqui só do Tata e do Chucky O resto acabou Mas... Vale muito a pena Pra quem gosta né Tipo ela é bem pesada Ela é tipo de ferro e tal Então achei muito legal E daí a gente chega pra essa parte que é maravilhosa Gente, meu sonho Olha isso É o pijama O pijama dos meninos O pijama do BT21 E o tecido super fofo Super gostoso Tá? Eu sei que o pijama custa por volta de 60 e poucos dólares É... Tanto a... Né? A camiseta quanto a calça E aí você tem um de cada um Olha a cor desse Acho que esse foi o que a Karen comprou Ah... E tem também os... As pantufas de cada um deles E também a máscara pra poder dormir Muito legal, né? A máscara custa 14 dólares Gente, se a gente for converter no momento Acaba saindo a 50 reais talvez Mais ou menos a máscara de dormir O que não é barato, obviamente Mas enfim Eu achei ainda que fosse ser mais caro Agora... Essa parte aqui foi a minha favorita Eu comprei um desse daqui Eu vou mostrar pra vocês mais tarde É... Que ele é de tecido bem quentinho Assim, sabe? Como se fosse um moletom Só que mais quentinho E você veste o capuz do personagem Eu comprei do Tata Que, né? Como eu falei, é o meu favorito Mas você é como se fosse realmente um capuz Pro friozinho Que você pode botar qualquer coisa por baixo Mas olha que bonitinho Esse aqui tem... O rabinho O cuqui Tem um chuki aqui também Ai gente, olha que lindo Ele custa por volta de 30 e poucos dólares, tá? Cada um deles É... O que eu também esperava que fosse ser um pouco mais caro Mas enfim, achei super fofo E daí desse outro lado Como a gente tinha olhado o outro lado também Tem outras capinhas de celular Normalmente pra iPhone, né? É... Não sei qual que é o problema com a gente que tem Que não tem iPhone Que tem o Samsung Mas tudo bem Só tem capinhas para o iPhone Mas tem várias, várias opções Super bonitinho Super... Olha só E são, né? Os originais ali, esses daqui São até bem durinhos Tem várias opções Agora a gente vai pra uma parte Que ela é toda exclusiva do BTS É essa que tá no meio da loja aqui em cima Tem coisas do Line misturadas Mas eles fizeram uma parte Que é tipo uma parede Que é só do BTS Com uma área Onde tem os personagens Com os desenhos deles e tudo mais E tá muito legal Vou mostrar pra vocês, ó Aqui tem a entrada E aí a gente entra aqui E aí vem a parte toda Do BTS, gente Olha só Tem todos os personagens Aqui Gigantes Pra galera tirar foto Já tirei a minha foto aqui Mas muito legal E daí tem, ó Aqui Tem essa parte aqui de cima Como se fosse um solar... Um, né? Um teto Com vidro e tal Eu não sei se como se chama solar Como é que chama, é Mas enfim Aqui tem todos os personagens Ai que lindo, gente Isso é muito lindo Todo mundo tirando foto E daí aqui atrás Nossa, o barulho Eu não sei se vocês vão conseguir Me ouvir direito Mas aqui atrás tem os posters Dos personagens autografados Pela... Pelos meninos Vocês conseguem ver As pessoas estão tirando a foto aqui Eu não vou entrar na frente delas Pra poder mostrar pra vocês Opa, já deu Liberado, liberado Aqui pra mostrar Olha só E também Aqui no canto Tem os desenhos deles Os protótipos de desenhos Que deram Enfim Que acabaram Dando Que criaram os personagens Do BT21 Autografado, gente Tudo bonitinho Tudo original Tudo lindo E daqui no canto Ainda tem mais Olha Dos desenhos Originais deles Olha, gente Como o Tata foi criado Muito legal ver esse processo, né, gente? E daí você tem todo o resto dessa parte Que é totalmente específica pros personagens Algumas coisas que a gente já viu no resto da loja Mas aqui tem os... Os travesseiros que são grandões Ai, quem dera eu conseguisse levar um desse pra casa, gente Isso aqui ia ocupar todo o meu espaço da mala Inclusive eu teria que provavelmente comprar um assento, né? No avião só pra colocar isso do meu lado Mas valeria totalmente a pena, não vou negar Aqui tem a parte que tem as... As headbands, né? Que tem as arquinhas Super bonitinho Cada arquinho custa 13 dólares e 90 E daí você tem de todos os personagens A gente tem dessa forma Tem o time aqui duas vezes, ó Também o cookie de ladinho Aí tem dois cookies aqui Você tem as máscaras, né? Aquelas máscaras pra cobrir a boca e o nariz E também uma coisa que eu achei super fofa Que a Maíra Medeiros comprou Esse daqui na verdade é uma... É uma chuquinha, né? De cabelo Mas tem esses prendedores Que são tipo... Aqui, ó Eles são tipo prendedores assim Pra você simplesmente botar Assim na cabeça Ai, gente É muito grande É muito grande, mas é a coisa mais linda Você fica querendo sair daqui Levando tudo, sabe? Também tem... Essas... Eu acho que é pra fazer massagem, tá? A Karen tava achando que era um brinquedo de criança Mas pela minha experiência comprando em lojas asiáticas Eu acredito que não seja coisa de fazer massagem Mas também tem de cada personagem Super bonitinho Hum... Hum... Vamos lá Vou mostrar o restinho aqui pra vocês Que já tá acabando Mas é muita coisa Muita coisa Aqui a gente tem mais as headbands Aqui também tem a... O espelhinho De cada um deles Esse espelhinho custa 15 dólares cada um E você tem um de cada personagem Aqui também tem uma etapa É legal, né? Pra quem mexe muito, enfim Com maquiagem Pra quem gosta de se maquiar E tudo mais É um... É bonitinho É um bom enfeite Às vezes é um ótimo presentinho também É... Aqui tem todos, ó Também o mangue Tem só ele de ladinho Com o rabinho, inclusive O rabicózinho do cabelo E... O do... Ai, gente Olha que lindo Do... O do Shuk Muito fofo, muito fofo E aqui também tem os prendedores de cabelo Que é tipo, né? Pra amarrar o cabelo E mais dos... As coisinhas de fazer massagem E aqui vai entrar todo o... Todas as roupinhas camufladas Inclusive aqui tem, né? De todo esse... Se não me engano, o do mangue lá não tinha Naquela área lá A gente só tinha aquele que era tipo de quadrinho, né? Como se fosse um quadrinho Ahn... Mas enfim... Aqui, o que tem aqui em cima Que é bem legal Ai, não vai dar pra ver Porque tá muito alto pra eu pegar pra vocês Mas é como se fosse um assento Um negócio pra você sentar É... Que pode ser pra você colocar na cadeira Que tem ali de cada um deles, ó Que pode ser pra você colocar na cadeira E sentar Ou pra você sentar no chão Como é muito comum, né? Os coreanos sentarem em volta de mesa Ou alguma coisa diretamente no chão, né? Ahn... E aí você tem os personagens também Os plushes, né? Do personagem Ele é bem grandinho até, olha só E aí tem de cada um deles Olha o tamanho do chão Ai, gente Enfim... Muita coisa Aqui também tem outras camisetas O modelo de camiseta, né? Que é... Um pouco mais simples, né? Que não é tão... Enfim, então... É um pouco mais discreto e tal Mas é muito bonitinho Olha só que lindo Fiquei muito tentada Fiquei muito tentada a levar um desses pra casa Mas eu acabei escolhendo levar o cobertorzinho Que eu achei que fosse mais... Que eu fosse usar mais Olha a meia Dessas meias super fofinhas Enfim, mais headband aqui Do time Eu amei, amei, amei essa do time Ficou muito bonitinha Enfim... É isso, gente Na verdade, já acabou a parte toda aqui Do BTS, da loja do Line Tem toda uma outra parte da loja Que é com os personagens, como eu falei Da Line Que não tem nada a ver com o BTS em si Mas você vem aqui E fica passando as coisas do BTS na TV E tudo mais E tocando as músicas do BTS aqui O tempo todo O Sinatra a gente quer Foi muito legal Já entrei aqui cantando Já ensinei para as meninas cantar Tava tocando lá E a gente Did you see my back cantando juntos Aqui tem mais algumas outras coisas, né? Que... Eu não tinha mostrado Que tava desse lado de cá Mas são todos muito... Enfim... Um pouco mais do que a gente já tinha visto Do outro lado Só que de cada um dos outros personagens Mas é isso, gente A loja... O resto da loja é toda do Line E várias outras coisinhas Que também são muito legais e tal Mas enfim Eu queria mostrar um pouco do BTS pra vocês E eu acho que já ficou grande demais esse vídeo Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham curtido Enfim... Se vocês tiverem a oportunidade Quem tiver a oportunidade de viajar De poder vir conhecer Vale realmente muito a pena As coisas realmente não são tão caras Quanto eu pensei Elas também não são baratas, né? Mas elas são, né? Talvez seja mais baratas do que propriamente importador Mas... Eu sei que tem muitas lojas Que acabam importando Com os preços bacaninhas e tudo mais Se você conhecer alguma loja que importe as coisas do BT21 Pro Brasil Com preço legal Deixa aí nos comentários E conta pra mim Qual que é o seu personagem do BT21 Que você mais gosta Porque como eu falei As vezes nem é o personagem do nosso bias, né? Tipo... O meu bias é o de mim Mas... Não tem jeito, cara Eu achei que o Tata é muito a minha cara Eu gostei muito dele E acaba que é o meu personagem favorito do BT21 Conta aí pra mim Nos comentários Quem é o seu bias do BTS E qual é o seu personagem favorito do BT21 Muito obrigada vocês terem assistido esse vídeo Não esquece de se inscrever no canal De curtir e tudo mais Então é isso Aproveitei que vão ter alguns outros vídeos Sobre a minha viagem Aqui pra Nova York Espero que vocês estejam gostando Um beijo Um beijo